Para efetuar o processo de listagem, vamos em estoque, inventário, listagem. Nesse processo, devemos entender para que serve a listagem de inventário. Então, inicialmente, eu vou digitar 10, que é o código do meu inventário ao qual eu acabei de abrir, e depois exibir. Neste momento, ele me mostra todo o resultado da parametrização da abertura que eu acabei de fazer. Aquela abertura que eu marquei comercialização, o local do estoque, que eu determinei a sua finalidade. Então, esse é o resultado. Só que aqui, ele me serve apenas para consulta e para que eu possa escrever, após imprimir esse documento, as suas quantidades no campo quantidade. Com este pensamento, nós visualizamos, então, que a listagem é uma ferramenta auxiliar para quem faz o processo 100% manual. Ou seja, tanto contra os produtos manualmente, como também efetua a digitação do mesmo ao lançar ele na ferramenta digitação. Depois de listagem, indo em estoque e inventário, temos a ferramenta digitação, onde eu posso determinar o inventário 10, vejo o local ao qual ele me aponta, e aqui eu já posso lançar os produtos ao qual eu estou inventariando. Então, eu vou apertar aqui F2 para localizar. No caso do nosso cliente, ele vai estar com o documento impresso. Mas, no meu caso aqui, eu estou buscando porque é para buscar os produtos. Eu vou botar a quantidade aqui de cada um deles no meu inventário, determinar produto 10, boto aqui uma quantidade qualquer. Isso aqui, claro, é o resultado que você deve colocar após contar todo o seu estoque. Considerando que a informação que você está colocando aqui seja verdadeira em cima da quantidade que você efetou a contagem. Respeitando isso, você poderá também utilizar um leitor de código de barras. Com esse campo marcado aqui do campo código, com o leitor de código de barras, ao passar o código de barras do produto, ele vai bipar, vai para o campo quantidade e você pode informar a quantidade que contou daquele produto. Com isso, eu vou continuar o meu inventário aqui de teste. Dessa forma, eu digitei esses produtos aqui no meu inventário. Estamos prontos para dar continuidade ao processo após termos efetuado a abertura, listado todos os produtos, feito a impressão, anotado um a um em cada uma das minhas seções dos produtos. Com os dados em mãos, eu fui na digitação e lancei todas as suas respectivas quantidades. Legenda por Sônia Ruberti